Começa Família vs Carrasco Quem quer batalha pôr grita SANGUE! SANGUE! Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grito em hippie! Hop! Hippie! Hop! Como eu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grito em hippie! Hop! Hippie! Hop! Ei, ei, ei Satisfação, hein? Demorou, ah Carrasco tatuou uma bússola no braço, né meu irmão? Pois você tá fudido, o rap é minha direção Enquanto no rap você só manda, é suporte Tá com bússola, pode deixar que eu rumo, rumo ao norte E mano, você tá fudido, eu sou caba da peste Se é flowzinho, deixa que eu faço, mano, igual nordeste Se é nordeste, mano, eu provo aqui que cê é cuzão Se é nordeste, cabra da peste, eu vim cê lampião Não, é fingir de lampião, mano, é repente Eu te mato quase, isso é um de repente Mas tá tudo certo, vem já tá alheia Sabe por que, mano, cê não cumpre teu papel? Porque eu, mano, eu represento até São Ceballo e aldeia Porque a literatura hoje vai ser logo de cordel Demorou, demorou Demorou Não é de cordel, você aqui dá falha nessa pista Não é de repente, faço flow de trap e também de repentista Então faço qual fé, mano, vê se você me atura Pode ser de qualquer jeito, pois representa cultura Sabe, moleque, no rap que agora certeza que você não vai te ganhar Acha que você é foda, pena que a tua mente é castanha Tudo bem, só pra quem pega no punk Isso é bateria, parceiro, tira a purpurina e bota meu sangue Tira a purpurina e bota seu sangue, mano, mas agora deixa que eu vou te explicar É castanha, mas no hip hop, você aqui, pode parar Então, cara, você tá pedindo, deixa aquilo, dá pulo aqui na base Acha que faz acelerada, mas com certeza fica no quase Você quer falar logo parar, na verdade, pode equipar Mano, só que hoje vocês sabem que você logo é um vlog A rua do hip hop é sem saída Pra você, metade do caminho já tava escrito stop Não tava escrito stop no rap, você é mó cuzão Se é sem saída na sua mente, eu abro no meio, é uma purpurcação Se é purpurcação, mano, mano Contra o agora que você não sabe no proceder É melhor na sua mente você ir desenvolver Não, sabe que mono que é assim, é que você é idiota Hoje você fica girando, girando, girando Parece que tá sem volta Vamos lá, barulho para as rimas do Sem Fugo Carrasco Jurados 3, 2, 1 1 a 0, Sem Fugo, Carrasco, terminou Carrasco, começa Ai, ai, ai É nada Todo mundo calma pro alto que agora o bicho vai pegar Uh, 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 ei Ei! 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 Sabe moleque que agora, te mate esse zunzum? Eu vou morrendo, mano fazendo meu pai me chamem de choice que eu sou um alfimista do século 21 Sei que você, não sabia mano, só que na venda de voces de aquara Só que é desse jeito, sabe que o dono da casa é ele e o seu é fraque já na batalha né? Tudo bem, eu pego agora eu tenho muito conhecimento A diferença ou basta, é que... Sabe que você... Ei! 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 Mano você é out choice, você se fudeu aqui nesse improviso Você só entrou esse porquê pela porra do beat e agora você foi traído Se você foi traído, então vamos, é melhor você ir aqui pra encaixar Não encaixa na caixa, se prepara aqui sua cabeça eu vou desencaixar Ei, sabe que a vida é moleque no rap que agora que você é mané Ei, chama e fica com o mano, que minha rima é o vice, é sua, não tem fé, né? Mas tudo bem, você não conhece, rap que você quer peça Só que hoje é o parceiro de bato, fez seu acorde, você não conhece Minha rima não tem fé, mano, pra puta que pariu Ela não tem fé, mas hoje vai te deixar estar do febio Então mano, se prepara aqui, agora não repara Eu posso não tem fé, mas sempre vim ensarrar Sabe que, ô mano, assim, você já tá sem vulgo Te dou uma bicuda e tu volta pra Mercúrio A diferença é essa, Saturno ou Júpiter A rima é diferente, isso você não vai ter Mercúrio, meu mano, mas deixa que agora eu escache no instrumental Eu chuto de tribo, ela não é Mercúrio, faço com o efeito, tô de Mercurial Então mano, agora mano, você tá de besteira Enquanto eu tô cortando a Mercurial Qual você tá jogando aqui sem chuteira Eu jogo aqui sem chuteira No rap você é cabaço Pega a sua chuteira comprada na loja que eu jogo descalço Eu pergunto mais uma fela Isso me sim, você não sabe Fistalic é foda, moleque, então vou lá ainda, é de colado Joga descalço, mano Mas agora, eu mostro que você é cuzão Joga, mas vai pra casa depois de perder a porra do tampão Mas, deixa que eu falo Aqui, no freestyle Tira o tampão inteiro, depois vai lá, mete ou late Vamos lá, bora do Paracimas do Carrasco Sem vulgo Jurados 3, 2, 1 Sem vulgo, próxima fase Palmas pro Carrasco iseen Alegre geht Viva E E E E E E E A CIDADE NO BRASIL